Oi amigos, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Gente, olha o que aconteceu com o meu chifre de veado. Ele estava lindo. Eu até cheguei a mostrar em algum vídeo como ele estava bem bonito. Teve um ataque de lagartas que eu não percebi e olha o estado que ficou a minha planta. E eu já procurei aqui embaixo, se eu vejo a lagarta, meu marido também procurou e nada. Na minha outra samambaia, que era aquela gigante, a única coisa que deu certo foi o SBP. Esse aqui é de citronela e ele é diluído em água. E eu vou borrifar um pouquinho aqui em cima dele, porque o estrago já foi feito mesmo, não tem mais jeito. Mas infelizmente aconteceu e eu fiquei chateada porque estava bem bonito. Olha só no chão aqui como é que ficou. Olha, tudo isso aqui é cocô de lagarta. Mas assim, foi de um dia para o outro, tudo aconteceu, foi muito rápido. Então, agora eu vou dar uma bofadinha desse SBP. Agora eu vou esperar que se vai cair alguma lagarta aí. Aproveitar que eu estou hoje animada. Esse armário aqui é um armário de aço, que ele fica na minha lavanderia. Olha, como ele está. O sol acabou queimando bastante ele. Essa aqui está mais claro. Olha a diferença, que aqui está mais escuro. E eu vou pintar tudo de branco. Eu não vou mostrar dentro, porque bagunça, né? Ninguém precisa ver. Depois eu mostro que eu estiver organizado e pintadinho para vocês. Eu acho que vai ficar melhor. Não há necessidade de eu estar comprando um outro armário, se esse está em bom estado. Aqui embaixo, que tem os pontinhos de ferrugem, vou dar um jeitinho agora. Nada é melhor quando a gente está animado para fazer as coisas. Já pintei. Eu acho que agora ficou bem melhor. Ficou clarinho também. Valeu o esforço. Demorou um pouquinho, mas quando a gente vê limpinho, vale a pena, né? Adentro do armário, agora eu não estou com muita vergonha de mostrar. Está melhor. Não está assim nada padronizado, mas está arrumadinho. Então aqui ficou aquele meu sabão clareador, sabão em pó. O vinagre de álcool que eu uso. Aqui ficaram os pregadores. Dessa cestinha aqui, é só eu puxar, que estão todos os meus adubos das minhas orquídeas. Aqui bicarbonato. Aqui a coisinha de limpeza. Aqui as essências que eu uso, o removedor. Então agora ficou fácil para eu pegar. E está arrumadinho. Ali atrás ficaram detergente, assim, que há mais, né? Que precisa. Aqui multiuso. Então, é isso. Agora eu gostei. Meu armário agora está melhor. Agora ficou mais fácil. Depois eu compro mais cestinhas. Ah, aquele pote ali, ó, eu ponho um carvão picadinho. Que é para pôr na orquídea, violeta. Aí ficou arrumadinho. Ficou mais prático para eu mexer. E estava muito esquisito, muito feio aquele armário. Achei que agora está melhor. Gente, eu achei tão lindo esse pano de prato. Ele é atualhado. Eu uso esse tipo de pano de prato para secar a mão. E os que são de tecido, de saco mesmo, eu gosto para secar a louça porque seca bem. Aliás, que é só quando precisa mesmo. Quando eu só gosto mais de deixar escorrer, que eu não gosto de ficar aqueles fiapinhos na louça. E eu achei linda, ó, porque é uma família. Ó, a galinha, os pintinhos e o galo. E a pintura, nossa, eu achei tão bonito. E aí eu comprei esse outro também, que é uma outra família. Ó, só que aqui é de... É cismo, é ganso, né? Esse... Olha que lindinho. Ó, uma outra família. Olha, os patinhos, a mãe e o pai. Muito bonitinho. Olha só, pessoal, também comprei, olha, esse fio de malha. Eu estou com vontade de fazer uma passadeira de crochê. Já trabalhei bastante com aquele barbante grosso. Tem branco, colorido. Mas com esse eu nunca trabalhei. Eu comprei dois rolos aqui de 500 gramas. Eu nem sei o quanto ele rende ou não. Bom, se alguém já trabalhou com esse fio aqui, deixa nos comentários se ele rende bastante ou não. Eu quero fazer uma passadeira pelo menos de um metro e meio a dois. E aqui eu tenho essas agulhas que eram da minha sogra. E eu não sei como usa. Se vocês souberem, me fala pra que serve, que aí fica mais fácil pra eu pesquisar na internet pra saber como usa essas agulhas aqui. Eu agradeço. Olha, pessoal, vou fazer outra caixa organizadora. Ó, aproveitei e peguei essas duas caixas aqui, que são iguaizinhas. O que eu fiz? Eu tirei essas partes daqui, né, que ficam com estilete. Aí, depois eu reforcei, ó. Aqui, ó, pra não ficar grosso na hora de... Que foi encapar, eu coloquei fita crepe. E nos demais, ó, eu coloquei essa fita pra reforçar mais ainda a caixa. Eu tinha uma cortina que ela ficou queimada do sol. Ó, vocês podem ver, ó. Tá vendo essas manchas? Isso foi que queimou. Mas tem algumas partes aqui do tecido que estavam boas. Então, esse daqui, ó, não está com mancha. Então, eu vou forrar a caixa com esse tecido. Vou usar cola branca. Depois eu mostro quando ficar pronto. Olha só, pessoal. Olha, eu achei que as caixas organizadoras ficaram boas. Aqui eu estou guardando casca de pinos, coisas que eu preciso pra mexer com as minhas plantas. Pedrinha de jardim, areia de jardim. Essa tá vazia, que eu vou... Já preparei pra guardar todas as coisas de Natal. Gente, não repara minha unha, não. Tá horrível hoje, eu preciso fazer. E aqui, quando acabar o Natal, eu vou colocar tudo aqui. Esse armário aqui, ó. Deixei minhas avencas, que aqui fica fresquinho. Esse armário aqui, eu guardo alguns livros aqui. Então, ficou assim a minha organização. Vocês viram aí, desde eu pintar o armário. Espero que vocês tenham gostado de passar essas horinhas comigo. E eu gosto de vídeos de organização, porque me inspiram também. Se eu inspirei alguém, já tá bom. E é isso. Então, eu deixo com vocês. Um abraço. Um abraço. Um beijo bem grande. Tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Beijinhos. Tchau.